Música 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 Bem vindos Bem vindos Ai você começa a isso com a voz tranquila Bem vindos aos joysticks Vocês não entenderam, olha o início vai ter que ser animado E ai a cada episódio que vai passar o nosso Bem vindos aos joysticks vai ficando mais triste e desanimado Bem vindos aos joysticks Até a gente chegar no ponto de Bem vindos aos joysticks Música Música É isso É isso É isso Eu quero ler E contemple O labirinto da morte Prepare-se para Ele tem que ler o assinado lança Prepare-se para se perder Palhaço assinado lança Claro você vai ser o melhor personagem até agora Ele tem baú ali, eu vou.. Apareceu o Papyrus? Já está assistindo o perdido. Será que o Papyrus vai ser outro símbolo de carta? Tipo, espada, por exemplo, coração para baixo. Coração normal, quer dizer, que é vermelho. Seu centro de direção não vai te salvar, não é mesmo? Assinado. O que é isso aqui? Parece um tipo de inimigo, mas parece que ele... Assinado? Ei, espere! Onde estou? Alguém me ajuda! Eu me perdi! Isso aqui lembra muito. Vai sair muita coisa. Você abriu o White... Ah, eu quero ler. Isso é uma armadura, aumenta a defesa. Por que você não tem até equipar no menu? Ali! Porque estou acostumado com... O que é? Cadê? O que é? Aperta no Chris. É ele? Foi? Não. Foi? Ah, agora foi. Calma. O Chris tem lá, é... fofura. Tem isso aí, tem fofura também. Ele tem uma habilidade chamada fofura e o Halcyn não. Por que? O que é mais fofo, obviamente? É o Halcyn. Olha como ele está andando bolado, viu isso? Você acha que esse troço aí é bom? Chamando a criança de troca. Agora vai ter outro, não vai? Uou, espera um minuto. É... se você é meu... uma besta roxa... Ainda tenta... Ah, foi a Susan que matou todos eles. Besta roxa. Tá bom, então... Nós não... Nós não podemos nem lutar... O... O... Não, o rei... O rei nos deixou... Sem... Os... Já passou... Chris, nós precisamos parar a Susan. Rápido! Gotta go fast. A Susan agora é do mal. Ela sempre foi, na verdade. Na verdade, ela só faz merda. Ei, não olhe. Essa placa é privada. Assinar do lance. Mas todo mundo que ele escreve. Ele é doente. Ó, é... É... Ó, é esse caminho. Assinar do lance. Peraí... Ele é o vilão mesmo? Ele é realmente o vilão. Eu acho que não é o vilão, não. Ele é seu grande herói. Pô, 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 pô. É tipo o Papyrus... O Papyrus no início... Ele é vilão? Não. Sim, de certa forma ele quer te matar. O Papyrus nem tem como... É impossível morrer no Papyrus. No início! No início... Eu sei disso, mas ele quer te matar. Não. A Undyne também era vilão. Não. Não. Ele quer te capturar. São coisas diferentes. A Undyne, não era... Não era vilão? Eles são... Meu Deus. Coito! Por que ele não mata todo mundo? Se ele é dane-se... Mata! Mata! É mais rápido. Davi tá batendo! Davi não pode! A gente tem que fazer a paz fissa. Jodeu, meu Deus. Ah! Tá... Tá que nem matar. Eu tô tendo a múltipla. Vai ter diferente. Tem um monte a porra. O que que ele... Ah! Ele se mete! Vocês... Vocês estão sem... Fora de números. Vocês... Fez um... Um time de inimigos suporte. De apenas... As balanças paternas não estão balanceadas. É só ele que acha a graça. Porque ele tá lendo, sabe? Ele tá tendo... Ele tá tendo nada. Tá lendo muito. É porque ele foi boa e fez de inimigos que não te atacam. Ele fez um time de inimigos que não te atacam. Se você ficar parado, você não torna. É ele que fez? É, ele que chamou. Mata! Eu não rio isso. É, então... Esse foi meio que... Eu não zoar. É. Foi inútil, né? Ei, não... Não... Não vou falar sobre isso. Por que nós não conversamos sobre isso depois da batalha? Então, peraí. Eu posso mandar eles enquanto... Vai, espera! Luta com todos. Mata! Peraí, volta. É, faz... Eu quero ver sangue. É, faz... Jefferson quer fazer as genocidas. Já... Alguém pare ele. Será que vai ganhar XP por ter matada do Daniel naquela que acabei de mandar fora? Não, você não matou. É, RPG normalmente sobe. Agora eu quero jogar. Pra quando estiver na minha vez, eu vou matar todo mundo. Não, não deixe de jogar. Não deixe de jogar. No próximo episódio, Jefferson. Vai querer matar todo mundo. No próximo episódio começa a rota genocida. Peraí. Isso. Vamos ser mais felizes assim. Vamos nada. Vai, se mata. E se você tiver que ela lutar contra o Lance? Suicidando. A gente não suicida ele também. Suicida ele também. Suicida ele também, provavelmente. Ótimo. Ele não se mexe. Ele fica assim pra sempre. Qual mais viu, Gary? Tem parque só. Você. Você perdeu o Lance? Ah, resistiu. Você não vai conseguir nada. Você não conseguiu nada. Ó. Ele ficou todo esmagado. Eu posso ter algum de vocês? Eu acho que é isso. Sim, a espada. Não. Fio no coração dele. Pfff. Show mercado. Só os créditos. Não. Certo. Tchau, idiotas. Perdedores. Ele tem muito sorte. Ele tem muito sorte. Ele corre pra quê? E aí? Não, você vai falar ele. E aí? E aí? Eu terminei. Não é humano. Eu terminei. É só isso mesmo. Ah, meu Deus do céu. Mas tudo. Eu odiei a esposa. Odiei você. Eu passo em todos. Mesmo negócio. Meu Deus do céu. Tinha que se posicionar antes. O bicho não passa. Olha o tempo acaba. Olha lá. Ah, os dois tem que passar. Sim, os dois tem que passar. Por isso que tá... Meu Deus do céu. Os passos contam. Meu Deus do céu. Não vai, não vai. Simplesmente não vai. Ah, eu creio isso. Você sabia que... Cala a boca. Não ajuda em nada. Vamos pra uma próxima sala, por favor. Ele falou isso. Mas será que vai ter alguma coisa aqui escondida? Provado. Não tem como. Vai, vai. Tenta você. Eu não vou segurar rápido. Não, velho. Ah lá. É a tutorial da... Abre a porta. É ótimo. É você... É o meu de roupa, não? Não. Ela colocou joias ali no braço dela. Mas ela já tava. Ela tava. Joias. Que que é isso? Parece um carro dando curva. Ah, como você passou pelos espinhos que tinha ali atrás? Assim, ó. Eu andei por cima dele. É isso mesmo? Sério? É você se eu tô aqui. É o seu todo, cara. Ela tava falando um sorriso. Mas essa dor... Essa dor... Essa porta... Essa dor. Caralho. Então não se preocupe. Eu vou... Eu vou resolver o puzzle. Ah, eu preciso dos três! Agora vai sumir... Só que ela vai ficar... Me conta quando você terminar. Suzy, você... Algumas vezes... Já pra ceder, nós precisamos ver nós três. Eu não quero dar Lola. Eu quero ler! Não quer ler nada, não é importante. Mas você pode ler. Nós três fotos. Então vocês estão vendo que eu tenho que andar com vocês? Não! E ela sai pulando pela foto. Ela dá um murro na foto. Ela vai manter uma distância entre nós. Jefferson! Calma, Rodrigo. Vamos fazer isso. Suzy voltou ao nosso time. Ela vai manter uma distância. Suzy Jones se lembrou. Ele comemora como se fosse a melhor coisa do mundo. Olha o grupo. Uma música de cavaleiro também. Eu sei, eu já tinha ouvido essa música. Suzy seguiu! Pela distância. Onde ninguém pode dizer se ela está associada. Que? Ela vai ficar sem distância mesmo. Beleza. E toca a música de novo. Muito bom. É muito bom. Será que você joga aqui? Raivação é desgraça. Vou trovar os três. Ah, conseguiu. Parece que a porta abriu. Ah, era obrigado mesmo a fazer isso. É, conseguiu. Mas o que é isso aqui, gente? Gente, o que é isso aí? Próxima batalha nós devemos... É um poodle. Calma! O que é? É um poodle. Olha que maneiro machadelo. Cara, com gosto muito do design dos personagens. Vamos lá. Rápido. Acaba com ele rápido. Antes que acabe o episódio. Senão o Jefferson vai matar. Vou matar mesmo, ó. Faltam quantos? Ó. Nove minutos. Abraça o Halsey. Eu não sei o que que eu fiz, sinceramente. Por que não mata ele, gente? Pra quê? Olha a cara dele. Você quer matar aquilo? Quero, ele é um poodle. Ali é o Jefferson. Ele é um poodle. É o Jefferson. Ela falou, você tá atacando a gente porque a gente não acaba com ele logo. É, eu falei que você é o Jefferson. Não, você é o Jefferson. Você é o Jefferson, sim. Mas é ela ou o Jefferson? Eu confesso. Então. Vamos, o que tá acontecendo? Eu tô lendo. Ninguém quer ler. Parece que ele vai acabar. E ela vai matar o bicho mesmo. É você, Jefferson. Tá vendo? Você... E agora? Será que ele vai contar como... Ela matou? Não teria acontecido esse bicho se você não tivesse pegado todas as frutas. Você venceu. Você ganhou 10. Ah, não ganhei te espetando, então. Porque a fraco matou. Não fui eu. Não, galera. A cor dela mudou de novo. Tá vendo? Tá mais clara. Porque tá... Eu... Eu passei por vocês. Eu só ateiramente fiz uma placa. Assinado. É ele que tava psiquiando de que a hora? Acho que sim. Ah, mas... Ameba. Pra ser satiramente. E fiz uma placa. Eu fiz uma placa. Eu fiz uma placa. Eu fiz uma placa. Mas eu pensei que você... Melhor personagem. Eu... Eu... Eu pensei que você teria... Se esqueceu do que você disse antes. Heróis... É... Como heróis, nós temos que fazer um futuro pacífico. Ah, tá. Então, a partir de agora, vamos tentar evitar lutar. Não. Gente, a Gris não vai falar nada nunca. Não. Tá bom. Mas ela tem boca. Se você... Se ela tem olho. O bicho não meteu também. O bicho não meteu também. O bicho. O frisky. O bicho. O frisky. Tô chutando a cadena. Ah, ninguém quer ver nada. Tem que jogar de novo depois. Por que? Que não deixaram ali. Ei, criança. Olha a cara dele. Aqui é o crush. Você tira foda disso, Jeff. Diz você não tirando. Vou tirar. Você quer comprar um tutorial. É apenas 50 dólares escuros. Peraí, você tá tirando do bicho. Olha a cara dele agora. Eu disse... 50? Ah... Tá com o flash. Tô tremendo. Tô com o flash. Tô com o flash. Tô com o flash. Tô com o flash. A cara dele. Esse aqui vai roubar. Sério? Você vai realmente comprar isso. Dessa forma. Agora tinha o de novo, Jeff. Agora tá mais engraçado o cara dele. Eu não. O flash tá ligado. Eu tô desligado. Aí, o que que ele deu? Eu tô... É mocinho. De como ser idiota. Ah, tá. Eu confiei nele. Você não vai no shopping. Ah, tá. Eu posso ir. Ah, porque achei que fosse principal. É, é. Bem-vindo. Como é que liga? Como assim? Como é que liga? Pra alguém. Vamos começar com ele? Vamos começar com ele. Vamos começar com ele. Talc. Sobre você mesmo. É... Brilho. É... Lei. Nós somos legendários? Cadê? Talc. Então você era aqueles heróis que iam selar a fonte. Ah, boa sorte. Não faz diferença pra mim. Nossa. É... Nem escuridão, nem luz vai fazer um futuro para... Olha... Futuro da minha condição. Ali na tela. O que que é? Tá vendo o olho dele que tá costurado com esse botão? Tá girando? Então, é... Qual é o nome daquele desenho? Que é de stop motion. Que no outro mundo eles tem esse negócio. Ah, qual o nome? Coraline. Coraline, olha lá. A... A Bela-Dama costurou a Coraline. Da Coraline. Então é o único escoraleado de Coraline. Sim. Sim. Historicamente esse mundo foi... Governado por quatro reis. Muito bom escutar Coraline de outra vez. Mas recentemente um cabaleiro estranho apareceu. E os três reis foram presos. Eu acho que é o pai do Lancer, porque ele falou... Porque o pai dele é rei, né? Ele falou... Você é o top 5 filho favorito. Então o fi... o... o... Aziel é filha de algum... Não, eu acho que é... Não, não tem esse. Eu acho que é três reis. Sim, foi tomado no poder. Eram quatro. Três foram presos. Logo um só um ficou. Não, o Cavaleiro Estranho deve ter... Mas eram quatro reis. Então deve ter aprendido com os quatro. E o Cavaleiro Estranho... Não, eu falo três reis foram presos. Eu sou do... É... Ó, vou de novo. Três reis. Vai de novo sim. Não, você... Pulou... Agora eu sou com ra... Não, não vou ler. Por que você não quer mais ler a história? Porque eu não gosto de história. Ah lá. Para de tirar a porta da minha caneca do Sonic. Caneca. Olha, ele é um pofre. É infinito. Tem dinheiro ali. O que eu faço agora? Volta pra botar? Compre alguma coisa. Não... O que eu fiz não sei querer. De novo. Abolse Yourself. Vamos lá. A gente nem vai perguntar sobre ele. Verdade. Vamos ver. Comprar o que? Doce escuro... Um... Um burger. Calma, vamos ler. Quanto recupero? Quarenta de vida? É o preço deles. Umbercade? Ah, bom. Esse aí. Ah, isso é... Aqueles item que você usa e dura... Eu acho que é uma luta. Não. Vamos... Comprar o que? HP? Eu quero ver o que é o último. Foi... Tipo, pra aumentar mais... Espada. É uma espada nova. Espada. Vamos comprar? Aham. Beleza. Pô, eu tô pobre agora. Vamos comprar um burrito. Não, ele tá cheio de doce. Não compra nada mais, não. Beleza. Vambora. Será que quer vender alguma coisa? Não. Vai ser igual ao DT. Você vai apertar em vender e vai falar. Eu sou uma loja. Eu não sou uma loja de penhores. Você tá querendo me vender? Esse bicho tá todo costurado. Pra lá com a própria... Deve ser pra lá. No próximo Jardim Chicks. Ah, meu Deus. Vai ser plecos. É, a gente vai ser... Nossa, olha agora. Quebra a cabeça. Viva esse.